O que é isso? Ok 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 Ela é mulher Ela é mulher Se eu cheirei sair baixo daqui Ela é mulher Ela é mulher Se eu cheirei sair baixo daqui Ela é mulher Ela é mulher Ele sai com dez Ela sai com dois Ele é futebol Ele é a razão Ela é emoção Bebê-de-fora Viver de fora bem melhor, viver de fora Viver de fora bem melhor, viver de fora Viver de fora bem melhor Ela é mulher, ela é mulher Se os direitos são igual a escolha que é Ela é mulher, ela é mulher Se os direitos são igual a escolha que é Quando ele quer amor, sempre eliminar Ela quer carinho pra se assentar Ela é fiel, ele é de estará Eu já se visei com aonde se vai lá Mas ele vai ter que perder pra valorizar E que o Ricardo vai ver como tem chorar Viver de fora bem melhor, viver de fora bem melhor Viver de fora bem melhor, viver de fora bem melhor Ela é mulher, ela é mulher Se os direitos são igual a escolha que é Ela é mulher, ela é mulher Se os direitos são igual a escolha que é É um cara e eu, é um segundo, hoje Viver de nação, ele é o futebol Ele é o salão Mas ele é a fiel, ele é a emoção Viver de fora bem melhor, viver de fora 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 Viver de fora bem melhor Ela é mulher, ela é mulher Se os direitos são igual a escolha que é Ela é mulher, ela é mulher Se os direitos são iguais com a lei que é Ele quer amor sem preliminar Ela quer saber pra se aceitar Ela é fiel, ele a Deus dará Se quiser algo que o sul vai dar Você lhe mete quem tem que pra valorizar E quem não sabe o mais ver o homem chorar Ele já vem de fora Ele já vem de fora, ele já vem de fora Vamos lá, ela é mulher Ela é mulher Ela é mulher Se os direitos são iguais com a lei que é Ela é mulher Quem não sabe o mais ver o homem chorar Ele vem de fora, ele já vem de fora Música 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 Silêncio Música Obrigado.